Já penetrou na igreja. O espírito mundanismo já está penetrado na igreja. O reino das trevas não é composto somente por Satanás. Não. Você quer saber com o que é mais? Qualquer que convide ao pecado é um tentador. Se eu e você estamos convidando o pecado, nós somos tentadores. Qualquer que imitar o grande impostor, se torna seu auxiliar. Qualquer que imita seu impostor, se torna seu auxiliar. Olha só, Manoel de Andrade chama a atenção de toda a igreja. Fala sobre a volta de Jesus. E pergunta, faz uma pergunta, se a igreja está preparada para o que vem ou o que está diante de nós. Eu convido você a ficar até o final desta mensagem. Porque ele fala algo importante. Ele diz, olha, se nós não estamos sendo alcançados pelo Espírito Santo, com certeza, pessoas estão sendo guiadas pelo Espírito de Satanás. Ou pelo próprio Satanás. Fica no vídeo até o final. Eu vou deixar o link da pregação completa, tá bom? Onde ele mostra todo o seu sermonário. O cenário da volta de Cristo, tá bom? Então veja aí, acompanhe aí a mensagem e fica até o final. O dia do Senhor está perto e apressa muito. Mas a pergunta é, onde está, porém, o verdadeiro Espírito do Advento? Onde está? Onde está aquela vibração de um povo que realmente acredita que a vinda do Senhor está perto? Onde está? Onde está o dinamismo de um povo que está aguardando a volta de Jesus que está perto? Onde está? Onde está? Quem se está preparando para subsistir nesse tempo de tentação que acha a nossa frente? Quem está se preparando? O povo a quem Deus confiou as sagradas, solenes e difíceis verdades para este tempo? Está dormindo. Nós somos o povo de Deus. Nós temos a verdade presente que deve ser pregada hoje. Mas como é que nós estamos? Dormindo. No posto do dever. Por seu procedimento, diz. Tenho a verdade. Sou rico. Eu estou enriquecido. E de nada tenho? Falta. Esse é o Espírito laudiciano. Esse é o Espírito de quem dorme. Ao passo que as testemunhas verdadeiras o advertem. Você não sabe que você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Muitas vezes nós alegamos que temos conhecimento da verdade. Mas Jesus nos disse. É meu irmão. Mas você é um pobre. Você é um miserável. Você está cego, está nu. Sabe por quê? Porque você tem toda a verdade. Mas não está vivendo de acordo com ela. Você tem toda a verdade. Mas não está proclamando esta verdade. Você tem toda a verdade. Mas há muitos que estão perecendo nas mentiras. E você não abre a boca. Por isso você é um miserável. Você é pobre. Você é cego. Porque você não consegue enxergar quantas almas perecendo. As almas no qual Jesus morreu para salvar. Você é cego. Cada cristão é assediado pelas seduções do mundo. Pelas socializações, solicitações da natureza carnal. E por tentações diretas de Satanás. Todos nós somos tentados. Ninguém está livre dessas coisas. Não importa qual tenha sido a sua experiência. A minha experiência. Não importa quão elevada é a nossa posição. Nós precisamos vigiar. Continuamente. Nós precisamos vigiar. Não importa se eu sou ancião. Se você é pastor. Se você é líder. Quem seja for. O que seja for. Que nós somos. É necessário. Vigiar. Temos de ser diariamente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou então. Havemos de ser dirigido. Pelo próprio Satanás. Porque o mesmo Jesus disse. Quem não é por mim. É contra mim. Quem comigo não a junta. Espalha. Se nós não estamos sendo guiados. Pelo Espírito Santo de Deus. É triste dizer. Mas eu vou dizer. Estamos sendo guiados. Pelo próprio Satanás. Há uma advertência muito solene. As instruções do Salvador aos discípulos. Foram dadas também. Em benefícios. Aos seus seguidores. Nos últimos tempos. Eu e você. E Jesus tinha em vista. Os que viveriam próximo do tempo do fim. Quando ele disse. Olhai. Por vós. Olhai. Por vós. É nossa tarefa. Acariciar no coração. Cada qual por si. Os preciosos dons. Do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos concedeu. Sabem por quê? Porque Satanás. Está trabalhando. Incansavelmente. Um certo dia. Eu estava escutando. Uma pregação. Pastor Aldo Vandro Araújo. Quem conhece? Creio ele faleceu. Esteve aqui. Pastor Aldo Vandro Araújo. Ele contou uma experiência. De uma senhora. Muito espiritual. E essa senhora estava falando. Com uma outra pessoa. Uma outra irmã. E aquela irmã sempre. Criticando a vida dos outros. Falando na vida dos outros. Mas essa senhora espiritual. Ela não gostaria de falar da vida dos outros. E aquela irmã perguntou para ela. Mas você. Nunca fala mal dos outros. Ela disse não. Eu sempre procuro. Ver algo de bom nas pessoas. Para falar a respeito. Mas a senhora não fala mal. Nem do diabo. Ela respondeu. Não. Mas por quê? É. Porque o diabo. Ele é muito trabalhador. E vamos parar por aqui. Porque ele já começa a trabalhar. Ele já está trabalhando. Meus irmãos. Então. Satanás. Ele trabalha. Incansavelmente. Ele não para. Ele não dá trégua. Com perseverança. E intenso ardor. Afim de atrair. Para suas fileiras. Os seguidores. Professos de Cristo. Por isso. Ele está operando. Com todo o engano. Da injustiça. Para os que perecem. De acordo com o segundo. Tessalonicenses. Dois. Versos dez. Satanás. Não é porém. O único instrumento. Pelo qual. É sustentado. O reino das trevas. O reino das trevas. Não é composto. Somente por Satanás. Não. Você quer saber. Com o que é mais? Qualquer que convide ao pecado. É um tentador. Se eu e você. Estamos convidando. O pecado. Nós somos tentadores. Qualquer que imitar. O grande impostor. Se torna seu auxiliar. Qualquer que imita. Seu impostor. Se torna seu auxiliar. E preste atenção. Bem nisso. Os que emprestam. Sua influência. Para favorecer. Uma obra má. Estão prestando um serviço. A Satanás. Qualquer pessoa. Que empresta. Sua influência. Para apoiar. Uma obra má. Uma coisa errada. Ele está fazendo um serviço. Para o diabo. Já paramos para pensar. Quantas vezes. Nós temos apoiado. Com a nossa influência. Alguma coisa. Que é má. Alguma coisa errada. Pensemos nisso. A fé de todos. Há de ser provada. Ninguém subirá ao céu. Sem passar pela provação. Ninguém. Todos deverão ser provados. Como o ouro. É provado pelo fogo. Cada um. Tem as suas provações. Mas já há muito. Que reina. Uma atmosfera. De mornidão espiritual. Nós podemos ver isso. Já penetrou na igreja. O espírito. Mundanismo. Já está penetrado na igreja. Seguido de frieza. Recíproca. Acusações mútuas. Maldades. Contendas. Iniquidade. Tudo isso. Nós podemos ver na igreja. Meus irmãos. E isto. É o resultado. De um espírito. Morno. Da mornidão. Não deveria ser assim. Mas infelizmente. É uma realidade. Nós estamos. Nesta empatia espiritual. Nesta mornidão espiritual. Mas precisamos nos levantar. Necessitamos. Agora. De um piloto a bordo. De líder. Com punhos. De homens e mulheres. Que levantam pela verdade. Fala a verdade. E vivem a verdade. Porque o tempo em que nós estamos vivendo. Não é tempo de brincar. Por isso. Precisamos um piloto a bordo. Portanto. Estamos nos aproximando do porto. Da nova Jerusalém. Não. Temos. Não devemos. Agora. Brincar. Porque estamos perto. O dia do Senhor. Está perto. Nós podemos. Vislumbrar. Estamos chegando ao porto. Ao chegarmos ao porto. A morte. Vai ser tragada. Pela vitória. Ao chegarmos ao porto. Deus enxugará de seus olhos. Toda lágrima. A morte. Já não existirá. Já não haverá luto. Nem pranto. Nem dor. Porque as primeiras coisas. Passaram. Ao chegarmos ao porto. Nós podemos dizer. Eis que este é o nosso Deus. Em quem nós esperávamos. E ele nos salvará. Este é o Senhor. Em quem aguardávamos. Na sua salvação. Exultaremos. E nos alegraremos. Estamos chegando. Ao porto. O dia do Senhor. Está perto. Ouça esta declaração. Que se encontra no livro. Grande Conflito. Página. 640. 641. É o capítulo que fala. Sobre o livramento dos justos. Diz o seguinte. A voz de Deus. É ouvida dos céus. Declarando o dia. E a hora. Da vinda de Jesus. O Israel de Deus. Fica a ouvir. Tendo o semblante iluminado. Com a sua glória. Surge logo no oriente. Uma pequena nuvem negra. É a nuvem que rodeia o Salvador. Em solene silêncio. O povo de Deus. Fita-a. Enquanto se aproxima. Até que ela se torne. Uma grande nuvem branca. Mostrando na base. Uma glória semelhante. Ao fogo consumidor. Encimado. Pelo alco-íris. Do concerto. Agora. Não como. Homens de dores. Jesus aparece. Como poderoso. Vencedor. Santo anjo. Em vasta. E inumerável. Multidão. Acompanha-no. Acompanha-no. Dez milhares. Vezes. Dez milhares. E milhões de milhões. Todos os olhos. Contemplam o príncipe da vida. Um diadema de glória. Repousa sobre a santa fronte. O semblante divino. Irradia. O fulgor deslumbrante. Do sol. Meridiano. Ou do sol. Ao meio dia. Meus irmãos. Como é bom. Estarmos. Entre aqueles. Que podem. Ver e contemplar. Essa cena. E com alegria. A Bíblia declara. De acordo com. Apocalipse 19. 16. Tem no seu manto. Ou seja. Tem no seu manto. E na sua coxa. Um nome escrito. Rei dos reis. Senhor. Dos senhores. O apóstolo Paulo. Ainda afirma. Que será. Um grande encontro. De todos os fiéis. Desde o fiel ladrão. Até o último homem. Que viverá sobre a terra. Aqueles que morreram. Todos os filhos de Deus. Se estarão vivos. Que estarão vivos. Na ocasião. Do retorno. De Jesus. Ah meus irmãos. Todos nós. Temos. Familiares. Amigos. Parentes. Que estão descansando. Na sepultura. Todos nós. Temos saudades. Dos nossos. Que um dia partiram. E todos nós. Almejamos. Um dia. Rever. Os nossos queridos. E esse dia. Em breve chegará. Eu quero muito esse dia. Porque eu tenho uma avó mãe. Que descansou. Eu agradeço a Deus. Porque ela. Me fez quem eu sou. Debaixo de Deus. Eu espero. Esse dia. Porque ela. Me mostrou o caminho. De Deus. Por isso. Hoje eu estou aqui. Eu almejo o dia. Em que eu possa vê-la. E abraçá-la. E todos nós. Temos. Pessoas. Queridas. Que nós. Gostaríamos de ver. Nesse momento. Acontecerá a ressurreição. E os fiéis. Que haviam morrido. Voltam a viver. Todos com saúde perfeita. Jovens. Com seus corpos glorificados. E nós podemos abraçá-los. Os que estarão vivos. Quando Jesus vier. Também passarão. Por um. Por esse processo. Transformador. Do poder de Deus. E é um momento. Não abrir e fechar de olhos. Nós seremos glorificados. Sem provar a morte. Juntos com os mortos. Ressuscitados. Nós subiremos para o reino. Da eterna felicidade. E lá. Não mais haverá farmância. Lá. Não haverá mais hospitais. Emergências. Não haverá. Não haverá velórios. Não haverá também cemitérios. Não haverá. Lá. Quando nós formos. A morte. As separações. Os traumas. As enfermidades. A inveja. A violência. Não mais existirão. Então. Para que. Nós estamos. Gostando. Deste mundo. A fome. A fome. As injustiças. A carência. A discriminação. A vingança. Nada disso. Jamais. Entrará. No sensacional. Dos salvos. E ouvi. A toda criatura. Que está no céu. E na terra. E debaixo da terra. E que está no mar. E a todas as coisas. Que nelas há. Dizeram. Ao que está. Sentado. Sobre o trono. E ao cordeiro. Sejam dadas. As ações de graças. E honra. E glória. Por. E poder. Para todos. Apocalipse 5. Verso 13. Por que. Que todos. Os seres viventes. Por que. Que todos. Darão glória. Aquele. Que está. Sentado. No trono. E ao cordeiro. Sabem por que. Porque. Que o grande conflito. Terminou. Porque. Pecados. E pecadores. Não mais. Existirão. Porque. O universo. Inteiro. Está. Purificado. Porque. Uma única. Palpitação. De harmonia. Júbilo. Vibra. Por toda. Vasta. Criação. Porque. Daquele. Que tudo. Criou. Emana luz. E alegria. Por todos. Os domínios. Do espaço. Infinito. Por que. Que eles. Darão glória. Aquele. Que está. Sentado. No trono. Porque. Desde. O minúsculo. Átomo. Até. Ao maior. Dos mundos. Todas. As coisas. Animadas. E. Inanimadas. Em sua. Serena. Beleza. E perfeito. Gozo. Declaram. Que. Deus. É amor. E meu apelo. Nesta manhã. Meus irmãos. Prepare-se. Para que você possa ser completamente feliz. No reino de Deus. Todas as suas mágoas. Todas as nossas tristezas. Serão esquecidas. Quando ele vier. Espere a volta de Jesus. E você. Se realizará. Há muitas coisas nesta vida. Que nós gostaríamos de alcançar. Há muitas realizações nesta vida. Que nós gostaríamos de conseguir. De alcançar. Mas infelizmente. Nós não vamos conseguir. Saiba de uma coisa. Prepare para a volta de Jesus. Porque um dia no céu. Você será uma pessoa. Realizada. Completamente. Realizada. Mantenhamos firme. Não abandonemos o barco. Porque já podemos avistar. O porto. E sabe quem está ali nos esperando? O nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que viajam de barco. Nós lá na ilha do fogo. Nós viajamos de barco. Para a ilha da praia. Ilha de Santiago. Capital. Praia. E quando nós chegamos. Estávamos chegando perto do porto. Nós víamos. Aquelas luzes. Era noite. Nós víamos aquelas luzes. Tudo brilhante. Tudo bonito. E quando estávamos aproximando do porto. Nós poderíamos ver. Familiares. Amigos. Pai. Mãe. Lá no porto. Nos fazendo assim. E nós lá do barco. Nós saímos e fazíamos também assim. Açanamos. Com as mãos. Era a alegria do encontro. Meus irmãos. Nós estamos no barco. Perto do porto. Lá no porto. Nós podemos ver Jesus. Fazendo-nos assim. Filho. Eu estou aqui te esperando. Não desista. Não abandone o barco. Continue vindo. Porque eu estou aqui. Esperando por você. Não perca esta chance. De estar um dia com Jesus no céu. Esse é o meu desejo. E a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus te abençoe. Eu quero só lembrar você aqui. Que o link está aqui. Da mensagem completa. Está aqui na descrição. Tá bom? Então convido você a fazer parte desse canal. Se inscrevendo. Deixa aí o teu like. Comenta aí. E compartilha. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.